O que é a Bola TV? Sejam bem-vindos aqui ao pavilhão municipal da Torre da Marinha no Seixal para mais este grande, grande, grande jogo de handball. O jogo que opõe o jogo da 13ª jornada, que fecha a 13ª jornada e que opõe o Sporting Clube Portugal a jogar em casa aqui na Torre da Marinha no Seixal contra o Futebol Clube do Porto. 13ª jornada, o jogo número 74 em direto aqui na Bola TV, o seu canal de desporto. Para nos acompanhar nesta transmissão e nos comentários televisivos com a entrada da equipa do Futebol Clube do Porto em campo para saudar o público aqui presente na Torre da Marinha, dizia eu que está connosco o professor José Manuel Paes. Professor, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Para nós é uma estreia nos microfones da Bola TV. Esperemos que corra tudo bem e agora vamos ter de facto a equipa do Sporting em campo. E passo já a apresentar a constituição da equipa do Sporting. O Sporting vai alinhar com Luís Oliveira, Edmilson Araújo, Pedro Portela, Alexandre Pereira, Bruno Moreira, Sérgio Barros, o Frankis, Carol, o Rui Silva, Pedro Solha, o Ricardo Candeias, o Nuno Gonçalves, o Ricardo Dias, o Silvio Semedo, o João Antunes, o Ricardo Correio, o Fábio Bangalhães. Os treinadores é o professor Federico Santos, o professor Federico Carlos Santos, treinador principal, e o Canela, o treinador de Júnior. José Manuel Paes, bem-vindo à equipa do Futebol Clube do Porto. Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão da Bola TV. Passo a apresentar a equipa do Futebol Clube do Porto, que vai jogar esta noite com o número 1, Alfredo Quintana, número 2, Nuno Carvalhais, número 5, Gilberto Duarte, número 6, Ricardo Mourão, número 7, Vasco Santos, número 9, João Ferraz, número 10, Miguel Martins, número 11, Belmiro Alves, número 12, João Beniz, número 13, Pedro Spínla, 16, é o guarda-redes Hugo Laurentino, 19, Ricardo Moreira, 23, Wilson Davies, 24, Hugo Santos, 27, Hugo Rosário e o 31, Miguel Sarmento. A equipa técnica é liderada pelo Sr. Lubomir Obrado Vites e tem como adjunto o Ricardo Correio. Muito bem, José Manuel Paes. Um excelente ambiente aqui nesta magnífica infraestrutura desportiva. Aproveitamos a oportunidade para mostrar aos nossos espectadores o set inicial do Sporting, Pedro Portela, Bruno Moreira, o Frank Iscaro, o Rui Silva, o Ricardo Candeias, o Ricardo Dias e o Fábio Magalhães. Esta é a equipa que iniciará a partida e por indicação das suas equipas técnicas. Penso que o nosso realizador irá colocar como está já o set inicial do Porto, José Manuel Paes. O Porto vai alinhar inicialmente com o número 5 Gilberto Duarte, João Ferraz, Hugo Laurentino, Ricardo Moreira, Wilson Davies, Hugo Santos e Hugo Rosário. Aqui uma nota importante. O Porto apresenta-se nesta partida com algumas limitações em termos de plantel, onde, sendo mais notória, a insuficiência que existe neste momento a nível do posto específico de pivô, onde tanto o titular Tiago Rocha como Daimar Salina, que têm vindo nos últimos tempos a substituí-lo, como inclusive o próprio pivô cubano que entrou recentemente do plantel, não podem dar o seu contributo a esta partida hoje. Ok, tivemos a oportunidade, a nossa realização mostrou-nos também a dupla de arbitragem que está escalonada para esta partida. Uma dupla de grande qualidade, os árbitros da IHF, International Handball Federation, da Federação Internacional da Modalidade, Eurico Nicolau e Ivan Caçador. São os homens que irão dirigir esta partida, árbitros com grande experiência internacional. Portanto, por aqui também estamos salvaguardados em termos de espetáculo. Resta-me apresentar aqui também os restantes oficiais. Na mesa estarão os senhores José, Jesus e Alfredo Teixeira, que serão os oficiais de mesa, e o delegado é o senhor João Costa da Federação de Handball de Portugal. Então estamos aqui na Torre da Marinha, no Seixal, para a transmissão na Bola TV do Sporting Futebol Clube do Porto, competição máxima do Handball Português, um jogo do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Handball 1, e um jogo que, à partida, embora a classificação não esteja escalonada em termos de toda a complexidade dos jogos realizados, dado que há alguns jogos ainda em atraso, portanto, é uma partida que pode colocar o Sporting no topo da tabela, não é assim, José? Exatamente. O Sporting, se vencer esta partida hoje, junta-se ao Benfica no topo da classificação, ficando ainda por resolver o problema do Porto, dado que se o Porto vencer o jogo tem atraso, essas três equipas ficarão igualadas na classificação geral. Significa isto que o Campeonato Nacional de Handball está uma competição extremamente equilibrada, o que é bom para a modalidade, portanto, nós encontramos, aliás, nós já uma vez comentámos isto, que este campeonato seriam dois campeonatos, temos um campeonato de facto para cima e um campeonato para baixo, mas no campeonato de cima as coisas estão muito aproximadas, no campeonato de baixo passa-se exatamente o mesmo, as coisas também estão muito aproximadas, e no campeonato de cima, agora para a informação dos nossos espectadores que nos acompanham nesta transmissão, o Benfica lidera com 35 pontos e 13 jogos, o ABC é o segundo classificado com 33 pontos e também 13 jogos, e o Aguas Santas também 33 pontos e 13 jogos. Depois aparece então o Sporting com 32 pontos e 12, neste caso, se vencer a partida de hoje, ficará com os 13 jogos e poderá passar para os 35 pontos, portanto, para a liderança do campeonato, e em quinto lugar o Futebol Clube do Porto com 31 pontos, mas só com 11 jogos realizados. O Futebol Clube do Porto tem ainda em falta, digamos que o jogo que irá realizar, penso que é em dezembro, no dia 18, o Avanca Futebol Clube do Porto, é um jogo em atraso, que há partida, pressupõe que é um adversário acessível, mas nestas coisas nunca se sabe, nesta questão competitiva. Portanto, estamos em condições de iniciar a partida, José Manuel Paz, há laia, digamos assim, de previsão, não te chamando aqui o nosso estrólogo de serviço, mas o que é que desperspetiva para esta partida? Mais do que uma previsão, eu acho que hoje vai ser interessante ver um pouco o comportamento destas duas equipas, que vêm das competições europeias, e que lhes causa naturalmente algum desgaste, até porque são duas equipas que têm uma rotação de jogadores muito reduzida, praticamente que mantém os sets iniciais ao longo das partidas, com pequenas alterações, portanto, esta será a grande curiosidade, e também saber como o Porto vai ultrapassar a dificuldade que lhe foi colocada pela inexistência de ter um pivô de reis. E muito bem, o Sporting inicia a partida marcando um golo nos primeiros 30 segundos, digamos assim, no seu primeiro ataque, o Porto com uma defesa 6-0, algo passiva, digamos assim, ainda nesta fase inicial, mas com alguma facilidade na zona central, meia distância à primeira linha do Sporting Clube Portugal, a abrir o marcador e a colocar o Sporting a vencer por 1-0, quando estamos no primeiro minuto. Bola TV aqui no Campeonato Nacional, num jogo importantíssimo, falta do ataque do futebol clube do Porto, bola na mão de Ricardo Candeias a assinalar, a marcar essa falta, e o Sporting, mais uma vez, aliás, da mesma forma como iniciou o jogo, com tranquilidade, a organizar o seu ataque, a posicionar os seus jogadores no ataque, e agora sim, enfim, a tentar combinação tática que poderá levar ou não ao sucesso. Aqui, bola no pivô, ganha um lift de 7 metros, bem assinalado pela dupla de arbitragem, e o Porto entrar com alguma passividade ao fim de minuto e meio. Bem, a equipa do Porto vai ter que utilizar um tipo de defesa com mais profundidade, limitando um pouco a circulação da bola da equipa do Sporting, porque isso vai fazer com que, certamente, o Sporting não vai enjeitar a possibilidade de rematar em cima da defesa. Certo, ora, e Pedro Solha, em lift de 7 metros, digamos, com alguma facilidade, até, aliás, ele faz uma excelente colocação de bola, pedindo até um pouco de desculpa ao guarda-redes do futebol clube do Porto, dado que a bola passou ali poucos milímetros da sua face, mas a aumentar o marcador para 2-0. Agora, o Porto a desperdiçar aqui o seu primeiro ataque organizado, digamos assim, portanto, e o Sporting novamente posse-bola, dentro do mesmo ritmo, não fez grandes alterações de velocidade em termos de transição de defesa-ataque, portanto, mantém o mesmo ritmo. O Sporting está a colocar o Bruno Moreira como pivô no ataque, portanto, o Bruno não está a defender. E agora, novamente, o Rui Silva ali a tomar o comando do ataque Sportingista e, portanto, a fazer mexer as peças na ação tática. Agora, há aqui uma má recepção, o passo também não foi maravilhoso, o passo para os pés a dar origem a uma perda de bola por parte do Sporting Clube Portugal. Ataque muito rápido, Zé Manuel Paz, não é? Para o início da partida, o Porto fez agora um ataque de 2 segundos, basicamente. Claro. Tanto este ataque como o anterior, em que a finalização não foi boa, foram ataques muito curtos. O Porto terá que trabalhar um bocadinho mais a situação de ataque, embora, tendo de explorar um pouco a fase de adaptação da defesa. É aí o Sporting com esta tranquilidade a organizar os seus ataques. Agora uma entrada ponta-pivô e na zona central remata a baliza, que de facto não acerta na baliza. O Porto agora a sair mais rápido para o contra-ataque. O Sporting a posicionar as suas peças muito bem do ponto de vista defensivo. O Porto acaba por lançar a bola para fora e agora boa recuperação de bola, mas aqui um handball algo precipitado nestes minutos iniciais. Estamos com 4 minutos de jogo, o Sporting a vencer por 2-0 e o Porto finalmente num remate em apoio a reduzir o marcador para 2-1. Dupla de arbitragem, como vos disse, Eurico Nicolau e Ivan Caçador a dirigir esta partida, dois árbitros de elite, digamos assim, até a mandar repetir a bola de saída, dado que nem todos os jogadores se encontravam na posição regulamentar. Um bom início de partida, apesar de tudo, portanto, a manter aqui uma certa expectativa no marcador. Aliás, este é um jogo para tripla, não é, Zé Manoel Paes? Sim, embora o Sporting apareça aqui com alguma vantagem, não só pelo fato por casa, mas também pelas limitações que a equipa do Porto apresenta em termos de soluções para os 6 metros, ou seja, vê-se já nitidamente qual foi a solução que Ludovir ou Bradovich adotou para ultrapassar esse problema, foi colocar Hugo Rosário, um jogador que tradicionalmente não ocupa aquela posição naquele posto específico. Olha, e o marcador de serviço aos livres de 7 metros, Pedro Solha, com alguma facilidade, muita calma, observando bem a posição do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Hugo Laurentino, a colocar a bola no canto superior esquerdo, no seu canto superior esquerdo, a aumentar o marcador para 3-1, a levar o jogo para os 6 minutos, quase, o Sporting a vencer por duas bolas. Eu, aliás, arristo-me a dizer que aqui nesta partida irão ser os pormenores, digamos assim, que vão fazer a diferença no resultado final, e aqui, neste caso, o Sporting com 3 golos, mas 2 são de livre de 7 metros, portanto, o que significa que, do ponto de vista defensivo, existe ali, da parte do Futebol Clube do Porto, algumas correções, como tu disseste, já é muito bem a fazer, mas, agora, temos também o primeiro cartão amarelo, mostrado pela dupla de arbitragem, ao Franky Scherl, do Sporting, e falta livre 9 metros para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver se agora sai um ataque do Porto devidamente organizado e pausado. Vamos ver o que acontece. Sporting, com uma defesa 5 mais 1, 5-1, perdão, com mais um jogador a preocupar-se com o lateral direito do Futebol Clube do Porto, portanto, no fundo, há 5-1 e mais uma pressão sobre aquela lateral direita. Agora, precipitação, outra vez, no remato, José Manuel Paz, eu penso que o Porto está com pouca calma em termos de condição dos ataques. Pois, falta, nota-se, nestes primeiros momentos do jogo, nota-se, de facto, muito a dependência do jogo com o Thiago Rocha, que o da Marçalina ia, portanto, disfarçando, porque é um jogador com mais características defensivas do que propriamente atacantes, mas agora é nítido que praticamente não tem com quem jogar, com quem poder resolver situações nos 6 metros. remate do jogador Fábio Magalhães do Sporting ali do lado, ui, grande golo, agora sim, grande golo, agora um ataque de 3 segundos, como se costuma dizer, mas assertivo, portanto, a bola levava o selo de golo e o Porto a reduzir o marcador para 3-2, a não deixar fugir o resultado, quando estão decorridos cerca de 7 minutos de jogo e, senhores espectadores, a bola teve a transmitir para todo o país mais um grande encontro, mais uma grande competição desportiva, bola, má recepção do Bruno ali na zona dos 6 metros, a bola também foi com uma velocidade excessiva e agora outra má recepção por parte do Gilberto Duarte do Futebol Clube de Porto, mas que, enfim, na atenção seguinte conseguiu ainda ganhar a bola e não perder a bola. Penso que, do ponto de vista defensivo, o Sporting está mais agressivo, não só até pelo sistema que está a utilizar, agora este sistema tem este problema, não é, Zé? É que, colocando um jogador ali junto aos 9 metros, as linhas para a baliza cá atrás, começam a ficar facilitadas e aqui houve alguma facilidade do Futebol Clube do Porto em obter o terceiro golo e empatar a partida. É uma solução em que se aproveitou mais a situação de um contra um e aqui o mérito está todo na forma como o atacante conseguiu resolver a situação. Ataco organizado do Sporting, bola a circular por todos os jogadores, temos aqui alguma precipitação agora neste tipo de remato, era um remato picado, não sei se era um remato picado porque foi picado logo ali à saída dos 6 metros, o que não me parece ser uma zona normal para picar a bola. Posso de bola, Rui Silva a conseguir muito bem a intersecção e agora, pronto, isto é quase como uma agressão porque bola na cabeça do guarda-redes, como mandam as regras, dupla de arbitragem, Eurico Nicolau e Ivan Caçador a interromperem de imediato a partida para a assistência ao guarda-redes. Não foi propositado efetivamente, mas demonstra a grande coragem e a grande capacidade técnica que o Hugo Laurentino tem nos postos, a defender os postos daquela, defender aquela baliza, digamos assim, a posicionar-se naquela baliza. Portanto, grande defesa para o Hugo Laurentino e um falhanço terrível dado que o Sporting conquista esta bola e era quase obrigatório marcar golo. Pois, estamos aqui no Municipal da Torre da Marinha, Bola TV a transmitir para todo o país e a transmitir também em direto para três países na África, portanto, uma grande transmissão, mais uma grande transmissão desta nova televisão, a Bola TV, uma televisão que tem um pouco mais de um ano mas que já se afirmou a nível nacional em termos de espaço desportivo televisivo na sequência daquilo que é o espaço desportivo dos médias do Jornal da Bola. E neste momento o Porto procura uma solução com dois pivôs com a entrada do ponta Miguel Sarmento mas que o João Ferraz não conseguiu concretizar depois em termos de marcas. Ora bem, volta o ataque do Sporting portanto, a bola no ataque do Sporting parece-me circular um pouco mais rápida a bola anda com maior velocidade agora uma falta atacante muito bem assinalada pela dupla da arbitragem interrupção da partida para a assistência ao jogador do Porto que acabou por sofrer o choque do jogador do Sporting mas dizia eu que me parece a equipa do Sporting de facto circular a bola mais rápida em relação à equipa do Porto de uma forma mais pausada portanto a trabalhar mais os ataques vamos ver como é que decorre a partida vamos ver se o Porto consegue então assentar também a sua qualidade de jogo porque estamos na presença de duas grandes equipas duas equipas que estão neste momento a representar o handball português em termos internacionais o Porto ao mais alto nível digamos assim na Champions na competição europeia de clubes portanto na fase de grupos neste momento a tentar ali garantir um lugar nos 16 aves e o Sporting à beiradinha de conquistar um lugar também na fase de grupos da Taça EHF aliás o Sporting irá defrontar aqui neste mesmo pavilhão eu imagino que o jogo marcado hoje aqui tenha a ver também um pouco com a sequência que o Sporting vai realizar neste espaço portanto dizíamos nós que estávamos que o Sporting vai realizar aqui a partida da segunda mão contra os Croatas também no próximo sábado agora o Porto com alguma sorte depois de uma defesa de um bloco da defesa Sportingista a conseguir o golo e aqui numa transição rápida numa reposição rápida da bola em jogo o Sporting consegue empatar a partida e colocar um jogador do Futebol Clube do Porto que penso que é o Hugo é o Hugo Santos exatamente fora da partida por dois minutos portanto Sporting em superioridade numérica continuando com o seu sistema defensivo 5-1 portanto o Rui Silva ali quase nos 12 metros a defender e o Porto agora sem pivô a tentar resolver este problema atacante com a entrada ponta-pivô vamos ver se o Porto consegue não só conservar a posse de bola também como atirar à baliza no tempo certo portanto algumas trocas de bola sem intenção o que levam exatamente aquilo que nós estávamos a tentar adivinhar que era ao jogo passivo portanto a dupla de arbitragem já assinalou já fez o sinal de jogo passivo e o Futebol Clube Porto vai ter que atirar à baliza penso que se não agora já devia ter atirado logo portanto difícil este remate difícil muito bem o Sporting a pressionar defensivamente a equipa do Porto com menos uma unidade e agora o Sporting mais uma vez com alguma calma digamos assim a organizar o seu ataque agora está numa situação de vantagem vamos ver o que sai desta situação pareceu fácil não é Zé pareceu fácil sim mais uma vez embora defenderem a inferioridade numérica de qualquer maneira há muita passividade dos defensores no ataque o Porto optou por uma solução de jogar sem pivô e de jogar sem para assim dizer um ponta de raiz ou seja o ponta esquerda neste momento vai alternando entre o Gilberto Duarte e o Wilson Davis mas está a jogar com 4 jogadores nitidamente primeira linha o Wilson Davis Ferraz Gilberto Duarte e Pedro Spínola é bem observados e está-se a passar exatamente o mesmo o Porto a não conseguir portanto a fazer a troca de bola na zona dos 10, 11, 12 metros portanto a não ter intenção de rematar à baliza obrigar a levar o jogo para jogo passivo a dupla de arbitragem assim o assinalou agora tivemos remato à baliza penso que foi o Wilson Davis que o fez portanto mas com defesa do Ricardo o Porto com dificuldade de facto mas enfim está a fazer está a ir até ao passivo porque efetivamente tinha uma peça a mais equipas completas portanto o Futebol Clube do Porto já com todas as unidades em campo uma entrada lateral e agora aqui ganhar muito bem a ponta mas Ricardo ao Porto muito bem a esta entrada de ponta ali a fechar bem o remate em salto digamos assim e o Sporting mais uma vez muito rapidamente a trazer a bola até ao ataque e a subir no marcador quando estamos com 13 minutos de jogo o Sporting a ganhar dois golos de vantagem entretanto o Lugumir Obradovich encontrou uma nova solução colocou o Miguel Sarmento que é um extremo um extremo direito colocou precisamente na posição de Pivô substituindo assim o Rosário muito bem olha o Porto a ganhar mais uma vez pela segunda vez consecutiva esta ponta digamos assim a ponta esquerda portanto nesta movimentação o Porto a conseguir ali espaço de manobra mas mais uma vez o Porto depois a não conseguir finalizar num contra o guarda-redes isto é que é terrível porque estas não se podem estas não se podem perder depois de ganhar a posição não é mas esteve muito bem ali o Ricardo a opor-se e a tapar bem aliás até porque a bola agora foi rematada precisamente para o outro lado e ele muito bem corajosamente a fazer aquela defesa abrindo pernas e braços ao Porto ao remate portista portanto Sporting 6 Futebol Clube do Porto 4 quando o Porto agora faz uma marcação eu ia dizer que era individual ao Rui Silva mas não portanto o Pedro Spínola está a sair a um dos laterais centrais portanto está a fazer uma pressão ali no sentido de perturbar o desenvolvimento do ataque acaba por conseguir e muito bem a bola a sobrar para a ponta e agora o Futebol Clube do Porto a reduzir a diferença para apenas um golo olha foi aqui uma movimentação defensiva por parte do Porto muito bem feita penso que há que dar aqui algum mérito a esta alteração tática que provocou e voltamos a assistir à mesma situação portanto marcação enfim individual ali ao Rui Silva portanto mas essa marcação vai desaparecer para depois ser feita sob um lateral portanto os senhores telespectadores vão reparar o Pedro Spínola mas de facto ali a zona central do Futebol Clube do Porto muito permissiva permitir com facilidade digamos assim os jogadores do Sporting com um batimento ou uma finta acabem por entrar e rematar muita finalização naquela zona central não Zé? Sim apesar do Sporting estar em inferioridade numérica portanto para uma situação dessas foi com alguma facilidade que o Pedro Portela fez esta penetração na zona central é a zona central já há pouco penso que o Bruno também conseguiu eu não estou a registrar mas penso que há três golos do Bruno Moreira que são conseguidos ali na zona central portanto da posição de pivô e agora mais uma vez remate em apoio do João Ferraz com sucesso um remate sempre difícil de defender por parte dos guarda-redes porque normalmente a bola não se vê à partida e depois quando se vê já está em cima já está em cima do guarda-redes e depois há aquela dificuldade de reagir rapidamente para a defesa e de facto o Porto reduzir a diferença no marcador só para um golo quando está decorrido o primeiro quarto do tempo de jogo dos 60 minutos de jogo já vamos para o 16º minuto Sporting 7 Porto 6 aqui no Municipal da Torre da Marinha com transmissão da Bola TV e neste momento o Sporting já está a jogar em igualdade numérica e portanto vamos ver agora o comportamento da defesa do Porto muito bem esta ação não conseguiu resolver este ressalto do Bruno Moreira mas é curioso porque o Bruno Moreira acaba por receber a bola ali para fazer uma rotação ainda antes de rematar à baliza o que foi é um movimento muito bonito enfim que acabou por se calhar embalar um pouco o guarda-redes na dúvida de que para que lado é que ele vai atirar mas de qualquer modo o Bruno Moreira aparece ali sozinho nos 6 metros a atirar a baliza portanto Sporting 8 Porto 6 mas o Porto continuamos a achar com alguma permissividade defensiva agora temos interrupção e muito bem por parte da dupla de arbitragem imediatamente interrompeu porque verificou que há ali zona úmida neste piso piso do pavilhão municipal da Torre da Marinha que é uma infraestrutura desportiva de grande qualidade um pavilhão que tem uma capacidade para mais de 2 mil espectadores hoje dia de semana portanto enfim é difícil a hora a hora também é um pouco cedo mas bem composto de simpatizantes e adeptos da modalidade e do Sporting Clube Portugal dado que o Sporting Clube Portugal está a jogar em casa a agressividade da parte da defensiva Sportingista permite que reparem os senhores telespectadores esta situação em que um jogador do Porto ao driblar o defesa Sportingista coloca a mão e acaba por recuperar a bola com alguma facilidade e o Sporting acaba por recuperar a bola também com alguma facilidade o Porto a continuar a insistir taticamente no sistema defensivo em que o Pedro Spínola portanto ora faz marcação ao central ora faz marcação ao lateral mas parece-me que está um pouco longe agora sim mais perto mas ainda assim abre ali linhas de passo agora o Porto coloca 3 homens em contra-ataque da parte do Sporting aqui alguma passividade em termos de recuperação de bola e reduz o marcador para 8-7 ficaram um pouco à espera da decisão do doutor de arbitragem dado que houve ali uma situação de algum contacto penso que foi o Gilberto com o Pirro e o Moreira mas portanto que o árbitro não entendeu e por bem se calhar não assinalaram disseste muito bem o ficar à espera olha agora grande golo grande golo do Pedro Portela portanto que vem aqui do lado direito suspender e na zona central mais uma vez a colocar a bola no canto superior da baliza do guarda-redes do Porto mas estávamos nós a dizer que muitas vezes os jogadores substituem-se à dupla de arbitragem e ficam à espera da marcação das faltas isto acontece com frequência nos jogos de handball e é uma situação que de facto os jogadores têm que repensar os árbitros os jogadores estão para jogar os árbitros estão para apitar estes apitam muito bem portanto têm uma experiência internacional também não só nacional como internacional muito boa e Pedro Supino aqui olha a marcar golo a sofrer uma falta de mão no pescoço a dupla de arbitragem assinala a advertência o cartão amarelo ao jogador do Sporting Club Portugal e o Futebol Clube Porto marca também mais um golo e leva o marcador para 9-8 mas estávamos há pouco a dizer que de facto os jogadores muitas vezes ficam à espera das arbitragens e depois acontece o que aconteceu aqui três jogadores do Futebol Clube Porto isolados em contra-ataque mais uma vez está ali mais passivo está ali mais passivo do ponto de vista defensivo vamos ver se há ali uma tentativa do ponto de vista tático por parte do treinador do Porto no sentido de fazer mais pressão com aquele adiantamento do Pedro Spínola mas depois é o Pedro Spínola mais à frente mas a equipa atrás ainda algo passiva e agora aqui no ataque também há alguma dificuldade no sentido de atacar a baliza porque embora a bola esteja a circular rápida portanto não há aquela preocupação de atacar o espaço de fintar enfim portanto a bola até anda ali relativamente rápido mas andamos a jogar ali para o lado como se costuma dizer portanto remate em apoio mais um mas este algo denunciado porque quase que o Pedro Spínola avisou que olha vou atirar à baliza não aqui a questão Carlos e realmente eu peço desculpa pela minha insistência mas de facto pelo tipo de jogo que o Porto está a ter no ataque é demasiado evidente a falta que tem de um pivô para encontrar soluções muitas vezes para este tipo de situações portanto nota-se mesmo pelo próprio desenvolvimento do jogo do Porto no ataque a falta do Thiago Rocha ou da Marçalina mais mais uma advertência para o Futebol Clube do Porto um cartão amarelo portanto para mais um jogador mas de facto é como tu dizes muito bem olha vejo por o lado do Sporting acaba por haver muita finalização no pivô aliás o pivô não existe só para atrapalhar o pivô o pivô existe para de facto retirar partido esta figura do pivô no handball existe para retirar partido do seu posicionamento dentro da defesa e de facto como tu dizes muito bem José Manuel Paes não há ali finalização nos 6 metros portanto há uma finalização por fora só e enfim o Porto tem que trabalhar essas situações até porque os jogadores do Futebol Clube do Porto trazem alguma experiência e agora aqui mão na cara penso que vai dar exatamente vai dar origem a que é o Carol que toca na cara do jogador do Pedro Spínola e que vai dar origem como estávamos a dizer a 2 minutos de suspensão como mandam as regras portanto aqui a entrada do Pedro Spínola ali na zona dos 6 metros de facto preocupação de tirar a bola a bola como estava junto à cara acabou por o Porto ficar em superioridade mas Porto a perder por 18 aqui no Municipal da Torre da Marinha no Seixal pavilhão da casa do Sporting Clube Portugal neste campeonato nesta partida e agora vamos ver como é que o Porto vai conseguir resolver esta situação de superioridade de América e resolveu muito bem com o posicionamento nos 6 metros de Pedro Spínola que não teve dificuldade em finalizar é aliás o Pedro Spínola tem feito sucessivas entradas de lateral para os 6 metros portanto ele bem tem lutado ali nesse sentido como tu dizes muito bem não há ali no fundo um pivô de raiz para resolver os problemas mas o Porto tem armas para dar a volta ao problema tem muitos jogadores com experiência para resolver isso e tem também um homem com muita experiência a comandar este grupo de jogadores agora há alguma pressão e a inferioridade numérica deram origem a que o Sporting se precipitasse um pouco na finalização acabasse por atirar à baliza penso eu fora de tempo mas agora o Futebol Clube Porto terá que organizar este ataque e começar lá nas pontas como se costuma dizer a pressionar esta defesa para de facto conseguir abrir ali o buraco Gilberto já zona central olha é uma boa é uma boa defesa do Ricardo não há dúvida portanto também tal e qual como o Glorentino há pouco muito corajoso a dar a cara à bola mas de facto levou com a bola na cara quer dizer o remate quero eu referir é que o remate tem que ser com mais intenção e o Porto acaba por desperdiçar aqui uma oportunidade de golo flagrante trabalhou bem a bola nos 6 metros um contra o guarda-redes portanto estas situações são situações que os jogadores não podem nem devem desperdiçar obviamente os guarda-redes estão lá para defender e quando têm qualidade opõem-se e este duelo rematador guarda-redes é das coisas mais interessantes que o handball tem Sporting ainda em inferioridade numérica agora a precipitar-se na marcação no remate na finalização digamos assim o jogador a sair enfim lesionado do remate que faz partida interrompida assistência ao jogador e como já referimos a bola tv a transmitir aqui diretamente do pavilhão municipal da Torre da Marinha o jogo número 74 do campeonato nacional da primeira divisão de handball Zé Manuel Páez mantido o Sporting aqui na liderança digamos assim e o Sporting e o Porto e o Benfica no fundo e o Águas Fantas e o ABC são efetivamente candidatos ao título desta época aliás estas duas equipas já se defrontaram várias vezes não é portanto Zé Manuel Páez eu penso que na primeira volta do campeonato o Porto venceu venceu por nove golos de diferença é por uma margem bastante grande o jogo foi no dragão caixa portanto o Porto ganha estamos neste momento num time out pedido pelo Sporting Club Portugal eu de qualquer maneira penso que o Porto está a causar um pouco a sua presença nas competições europeias o Porto começou muito bem o campeonato com um ritmo muito forte e tem vindo pronto a baixar um pouco de intensidade nos jogos que eu tenho observado isso é notório não só nas competições internas como também nas competições da Liga dos Campeões embora aí o jogo seja outro como se costuma dizer não é a mesma coisa são exigências completamente diferentes mas esta equipa era uma equipa mais veloz José Manuel Paz eu tenho aquela noção de que a participação nas competições europeias exige um plantel mais alargado obrigatoriamente quando nós queremos participar por exemplo numa Champions League com um objetivo o plantel não se pode restringir a 20 jogadores porque a competição europeia dá exatamente aquilo que estamos a verificar neste momento do Futebol Clube do Porto uma competição com as características desta Champions League do handball europeu dá origem a isto é uma grande rotação por parte do jogador em termos da sua construção técnica ou tática mas também ao mesmo tempo uma grande hipótese de haver jogadores lesionados com grande quantidade com muita quantidade porque os adversários que o Futebol Clube do Porto encontra pela frente nesta competição europeia são adversários de grande valor de grande qualidade e é um tipo de handball que é de maior exigência em termos físicos e isso inevitavelmente acaba por ser refletivo não é que o handball seja diferente as equipas é que são diferentes é o desgaste físico que uma partida de uma competição europeia tem não se compara ao desgaste físico que o Sporting Porto tem portanto e é nesse sentido que eu estou a fazer esta referência por outro lado o Sporting também participa em competições europeias agora é uma competição europeia cujo calendário é um pouco diferente da Champions League é uma competição que se realiza com um espaço mais alargado até por exemplo se tivermos em conta o número de deslocações que o Futebol Clube do Porto já fez este ano ao estrangeiro e isso também conta portanto aos outros países isso também conta para o desgaste das equipas portanto tudo isto somado enfim provoca algumas quebras em termos da produção do jogo mas os jogadores vão sair muito mais ricos e há uma questão que também é muito importante o handball vai ter muito mais qualidade no futuro claro nós vamos beneficiar sem dúvida dessa presença agora portanto se analisarmos aqui este jogo a gente não se pode esquecer que estas duas equipas vêm de duas deslocações ao estrangeiro o Porto com um bocadinho mais de tempo de descanso dado que jogou na quinta-feira mas o Sporting jogou no domingo e jogou na Croácia isso acaba por se refletir e este jogo também está a sofrer um pouco essa influência porque o número de falhas técnicas também resulta um pouco do desgaste provocado por essas duas partidas que foram de grande exigência não só pelos resultados o jogo do Sporting foi um jogo que terminou empatado 24-24 com uma equipa croata e que para atingir esse resultado com uma equipa croata de certeza que o Sporting teve que fazer um grande esforço é sim senhor 26 minutos já estamos nos últimos 5 minutos desta primeira parte Sporting e Porto empatados a 10 nós enquanto estávamos aqui nas nossas dissertações o Porto acaba por empatar a partida portanto acaba por não deixar fugir o resultado a manter aqui a incerteza no marcador e de facto continua tudo em aberto portanto um grande aliás este é sempre um jogo de cartaz de bom cartaz em termos de propaganda da modalidade mas os intervenientes não estão a fugir do bom cartaz que é sempre este Sporting Porto Bruno Moreira mais uma vez a recepcionar a bola a uma mão ali na zona central a virar a rodar para a baliza a obrigar os defensores do Futebol Clube do Porto terem que passar por dentro da área para o defender e depois a ganhar obviamente resultante dessa situação o respectivo livre de 7 metros que presumo eu e lá está Pedro Solha o marcador de serviço mas agora com um especialista ainda no último jogo que o Porto fez na Polónia Quintana fez uma exibição extraordinária mas desta vez Pedro Solha conseguiu superá-lo sobretudo na marcação dos livres 7 metros José Manuel Paz eu penso que estas equipas também fazem para além de fazerem todos os trabalhos de casa provavelmente também fazem observação vídeo e o Pedro Solha já devia levar todas as instruções e mais algumas na cabeça quando se dirigiu para ali e viu o Quintana na baliza ali mesmo no limite dos 4 metros a tentar parar este livre 7 metros Sporting 11 Futebol Clube do Porto 10 quando estão 27 minutos vamos entrar nos últimos 2 minutos da primeira parte aqui Bola TV a transmitir um grande clássico do handball nacional Sporting Futebol Clube do Porto Pavilhão Municipal da Torre da Marinha no Seixal quando o Porto passa novamente o resultado para uma igualdade a 11 golos e vamos entrar já estamos nos últimos 2 minutos da partida tudo em aberto Sporting 11 Futebol Clube do Porto 11 uma partida muito equilibrada olha uma partida que conta aqui também José Manuel Paes com a presença do selecionador nacional aliás da equipa técnica nacional já vi aqui passar à nossa frente o professor Rolando e o professor Luís Monteiro portanto eu penso que eles estão aqui ao vivo a assistir à prestação de alguns dos seus jogadores claro este é um espaço privilegiado para fazer uma avaliação dos jogadores até a seleção terá brevemente compromissos e portanto há necessidade de fazer estas observações aqui alguma precipitação do Wilson Davids portanto ali no ataque do Porto a forçar um remate mas que ele diz que foi empurrado portanto na altura do remate mas de certo modo acabou por rematar à vontade e depois o Sporting a fazer um fruto desse mau remate a fazer uma ação rápida um contra-ataque rápido e a colocar quando estamos cerca de 30 segundos do final desta partida da primeira parte digamos desta partida a colocar então dizia eu o Sporting com vantagem de um golo bola na posse do Futebol Clube do Porto para um ataque também já no limite do passivo dupla de arbitragem a assinalar o passivo bola ponta a ponta muito bom mas grande defesa do Ricardo nesta finalização da ponta direita contra-ataque rápido olha e dois golos no momento decisivo da partida quando acaba precisamente a primeira parte o Bradovic nada satisfeito com a prestação defensiva da sua equipa aliás deu para entender ali no final e senhores telespectadores não saiam do seu lugar tudo em aberto aqui no pavilhão municipal da Torre da Marinha para uma segunda parte emocionante deste Sporting 13 Porto 11 pois senhores telespectadores Bola TV aqui em direto do Municipal da Torre da Marinha Carlos Garcia José Manuel Paz e o realizador Paulo Simas desejar-vos aqui uma boa segunda parte deste Sporting 13 Futebol Clube do Porto 11 jogo do Campeonato Nacional da Primeira Divisão prova máxima do handball português que coloca aqui duas grandes equipas duas equipas que têm andado na alta roda europeia em representação do seu clube obviamente mas também em representação do handball nacional primeira parte muito equilibrada de certa forma com o número de golos que enfim esperávamos um outro ritmo mas são opções dos treinadores que respeitamos e muito bem segurança José Manuel Paz em termos de balanço desta primeira parte bem como tu já disseste foi um jogo em que o equilíbrio foi a nota dominante vamos ver até que ponto é que o facto de durante a primeira parte as duas equipas terem feito uma reduzida rotação dos jogadores isso se vai refletir no rendimento desta segunda metade do jogo não sei se portanto tu observaste de certeza como eu mas a equipa do Sporting praticamente fez a substituição depois de ataque do João Antunes com o Bruno Moreira o Bruno Moreira e o Porto fazia a substituição também agora nesta parte final do Rosário que só defendia e com a entrada depois do Miguel Sarmento para o ataque para uma posição em que ele não está habituado a jogar e depois acabou por fazer a gestão dos jogadores de primeira linha com trocas pontuais para dar algum tempo de descanso portanto isso inevitavelmente penso que vai refletir-se no rendimento das duas equipas vamos agora ver se há alguma alteração designadamente a nível de guarda-redes o Porto costuma por vezes fazer uma alternância do Lorentino com o Alfredo Quintana não sei se o Abradovich vai manter essa sua tendência acho que vais acertar portanto a ser assim vamos ver o Quintana tem estado também muito bem nos jogos que tem feito pode marcar aqui se calhar alguma diferença também no jogo vamos esperar para ver muito bem quanto à observação digamos assim da dupla de arbitragem Eurico Nicolau e Ivan Caçadores Emanuel Paes também deve ser da minha opinião intocável sem dúvida uma grande dupla uma dupla de grande qualidade e de facto conduziu até agora esta partida olha sem darmos por eles não é portanto como mandam as regras em relação às arbitragens recomeço da partida Futebol Clube do Porto desta feita com a posse de bola a bola de saída portanto agora a pausar o seu ataque e a controlar a situação portanto movimentação mais rápida agora dos jogadores aqui uma entrada em finta do Gilberto portanto ali acaba por bater a bola mesmo no limite dos 6 metros e obter um gol e a trazer o marcador para a diferença mínima de um ponto logo ainda no primeiro minuto muito importante o Futebol Clube do Porto a não deixar fugir este marcador porque tal como já dissemos no primeiro tempo os pequenos pormenores vão fazer a diferença quando se tratam de duas equipas deste valor olha José Manuel Paz não foi dedicado a ti como é óbvio mas o Quintana no primeiro remate abafou não é como se estivesse a dizer já lá estava portanto ele adivinhou o lado de remate e portanto já estava posicionado no local quando a bola chegou portanto foi uma situação que ele resolveu com alguma facilidade é alguma atrapalhação agora do ponto esquerdo do Sporting Clube Portugal ali na recepção da bola e na sequência a dar à jogada que deu origem à perda de bola por parte desta equipa e o Sporting eu falei do Sporting mas não do Porto o Sporting agora em posse de bola em mais um ataque portanto Rui Silva a comandar novamente este ataque Sportingista a tentar aqui a deixar a bola já esta ação repete-se imensas vezes José Manuel Paz ali na zona central a bola metida ao pivô em bola picada como se costuma dizer a bola a tocar no chão mas o Bruno faz muito bem a recepção destas bolas ele vira-se muito bem muito rápido e depois torna-se difícil porque se não for golo é livre de 7 metros como tem acontecido até ao momento e grande mérito grande mérito também do Rui Silva a qualidade a excelência do passe foi também determinante para o êxito desta situação de ataque do Sporting é Futebol Clube do Porto neste momento a mexer um pouco mais rápido as suas peças mas agora acho que se o Gilberto tocar ali na bola vai ser falta pois ia ser porque ele passou a bola a ele mesmo como se costuma dizer passou a bola e veio do outro lado buscar o Sporting a ganhar mais este ataque Sporting neste momento com 2 golos a maior portanto no marcador 14-12 quando estão decorridos 2 minutos e 42 segundos desta segunda parte 32 minutos e 44 no total do jogo a bola TV como sabem a transmitir aqui do pavilhão municipal da Torre da Marinha e mais uma vez o Alfredo Quintana ali a fazer a diferença quando não está a defesa está o guarda-redes e o Sporting aqui com alguma dificuldade na finalização agora por ter ali um novo obstáculo sim de facto o Sporting mudou neste momento diria que mudou o sistema defensivo mas não quer dizer o Sporting continua o 5-1 só que está a saltar o jogador o defesa avançado mais avançado está a saltar digamos de marcação em marcação ora marca o central ora marca o lateral de facto tenta perturbar ali alguma ação agora leva aqui o Futebol Clube Porto lança uma bola a um dos postos da baliza à trave digamos assim e não consiga sucesso neste ataque dizíamos há pouco aqui no intervalo não é Zé Pais que o jogo está equilibrado mas está um pouco morno eu penso que até em termos da própria velocidade de execução verificamos um Sporting aqui com muita segurança portanto aliás este tem sido o modelo de jogo do Sporting desde o início da partida portanto armar bem os seus ataques movimentar depois os jogadores para mais uma vez o Alfredo Quintana aqui conseguir defender violação da área por parte do atacante do Sporting mas dizíamos nós que este jogo está de certa forma morno em termos da velocidade de execução também sendo duas equipas que já se conhecem bem e portanto aí se calhar também há mérito da equipa que faz a recuperação defensiva que já portanto consegue se calhar aqui encontrar soluções para evitar a transição rápida de defesa a ataque exatamente mas de qualquer modo em relação aos próprios ataques neste momento o Porto entrou no segundo tempo agora uma má finalização ali da ponta esquerda é pena é pena porque mais uma vez e eu penso que é o Hugo Santos exato portanto que falha a bola o Hugo Santos que está a substituir o Mike Schubert que se encontra revisionado o dinamarquês o jogador dinamarquês exatamente e que portanto pese o valor do jovem Hugo Santos ainda é jogador que usa alguma inexperiência perante situações destas e não podemos esquecer quando tem estado a ser solicitado para o jogo desde o início praticamente teve ali um período que coincidiu com a sua exclusão e que depois teve algum tempo muito bem agora ao Sporting a imprimir uma velocidade à bola digamos assim uma velocidade de passe superior de nível superior a pressionar a defensiva portista de uma ponta à outra e a finalizar na ponta com grande sucesso e com muita calma portanto Alfredo Quintana aqui a não conseguir parar este remate olha e o Sporting devagar e devagarinho como se costuma dizer já leva três golos a maior nesta partida quando estão decorridos cinco minutos seis minutos praticamente nesta segunda parte mais uma situação em que um jogador do Futebol Clube do Porto aparece nos seis metros já só com o guarda-redes à sua frente e a querer colocar tanto, tanto, tanto a bola acabou por colocar a bola fora é o jovem Hugo Rosário que de facto acaba por desperdiçar este ataque portista Sporting mais uma vez pausadamente a organizar o seu ataque e agora Rui Silva vai provavelmente dar início às ações de grupo que Federico Carlos preparou em casa aqui há alguma precipitação neste remate dificuldade do Hugo para agarrar a bola até para recepcionar mas o Porto acaba por conseguir e agora numa transição relativamente mais rápida chegar ali ao ataque e vamos ver se bem feito ganha outra vez a posição um contra o guarda-redes mas aqui duas extraordinárias intervenções do Ricardo Candeias que originam este contra-ataque e levam o Sporting para quatro golos penso que é a maior diferença até o momento nesta partida já é o nome é aqui muito mérito do guarda-redes do Ricardo Candeias não há dúvida que se opõe com um nível elevado aos dois remates na primeira linha e a obrigar Ludmir Obradovich a pedir um desconto de tempo e Obradovich já fez sentir aos seus jogadores de facto a sua insatisfação pela finalização precipitada e aliás vamos ouvir agora provavelmente este treinador a dirigir-se quase diretamente aos jogadores que falharam como podemos observar aqui no cantinho da imagem de facto Obradovich dirige-se àqueles que não remataram convenientemente explicando que de facto esse não é o objetivo ganhando aquela posição num contra o guarda-redes como já dissemos o último obstáculo é o guarda-redes portanto enfim temos vantagem porque temos a bola na mão mas o Sporting consegue agora quatro bolas de diferença quando até aparecem mais adeptos e simpatizantes do Sporting Clube de Portugal a apoiar a sua equipa nesta noite aqui no Municipal da Torre da Marinha aqui no Seixal casa do Torrense uma equipa que habitualmente milita na segunda divisão nacional que é digamos o proprietário não é o proprietário o proprietário é uma câmara portanto é uma câmara exatamente mas é o grande utilizador deste pavilhão voltamos então ao Sporting Futebol Clube do Porto o ataque do Porto depois do time-out para acalmar aqui esta finalização mas olha o Pedro Spínola não estava nada calmo decidiu entrar ali e atirar logo à baliza portanto um ataque pouco preparado vamos ver se o Sporting não vai aumentar não conseguiu não vai aumentar esta diferença porque aqui não sei não quero arriscar mas 4 ou 5 golos ao ritmo que o jogo está vai vai tornar o resultado já indicador para qualquer lado vamos ver o que vai acontecer vamos ver se o Porto que agora tem que correr um bocadinho mais e tem que pôr a bola a andar mais depressa vamos ver se o consegue fazer depois depois precisamente terá que fazer mas nota-se bastante dificuldade em encontrar soluções para ultrapassar a defensiva do Sporting quer que soluções sob o ponto de vista coletivo quer soluções sob o ponto de vista individual dado que os jogadores que fazem a diferença estão a ter algumas dificuldades na finalização o caso do Wilson Davis e do Gilberto Acabámos de ver agora e o Pedro Spínola agora vamos ver é um dos aspectos que de certeza o Porto vai ter que melhorar e vai melhorar de certeza Exatamente Bola na posse de bola digamos do Sporting Clube Portugal portanto quando estão vamos já para os 9 minutos de jogo Rui Silva a sair da sua posição de central e entrar na zona dos 6 metros na zona central a permitir ali alguma vantagem e com alguma facilidade o Sporting passar o marcador para 5 golos de diferença enfim é um pouco cedo ainda mas estes 5 golos já poderão começar a fazer aqui moça no Futebol Clube do Porto até porque agora José Manuel Paz é que o cansaço da Champions League vai começar a produzir os seus efeitos vamos ver como os jogadores do Porto dão a volta a este processo Gilberto Duarte vai ser assinalada uma falta um livro 9 metros mas dá-me a sensação que o Futebol Clube do Porto está com as peças a quererem resolver individualmente o ataque a não tirar partido de movimentações coletivas portanto agora temos aqui um simples espaço portanto nem sequer houve aqui um cruzamento para tirar partido e o Ferraz a acabar por tirar bem mas lá daquele lado está um Ricardo Candeias muito motivado com muito atento e a defender muito bem 10 minutos de jogo Sporting 17 Futebol Clube do Porto 12 transmissão da Bola TV para todo o país e para a África também a Bola TV um canal desportivo de grande implementação no último ano o ano da sua existência digamos assim a Bola TV começou a transmitir em Outubro quando o Sporting acaba por atirar uma bola às mãos de Quintana e que provoca um contra-ataque e o Porto a sair-se bem deste contra-ataque e a reduzir o marcador para 17-13 O Porto se conseguir fazer transições rápidas atendendo ao ritmo que o jogo está é natural que tire algum benefício de qualquer maneira o Sporting também não se pode acomodar ao resultado porque ainda falta muito tempo de jogo e facilmente podem equilibrar especialmente se ocorrerem situações como este remato do Pedro Portela que foi defendido com alguma facilidade pelo Quintana exatamente o Quintana ali até a reclamar um pouco o seu colega de equipa no sentido que é o Miguel Martins neste momento que está lá na ponta portanto no sentido de não deixar rematar Sporting a desperdiçar mais um ataque bola posse de bola no Futebol Clube do Porto aqui há uma transição rápida mas alguma precipitação Gilberto a querer forçar um pouco o remato a sair lesionado da situação dupla de arbitragem a deixar seguir o jogo e muito bem portanto não havia ali qualquer interferência daquele jogador agora a fazer a pausa Alfredo Quintana ainda faz uma grande intervenção uma grande defesa a um remate nos 6 metros do Bruno penso que é o Bruno Moreira que faz o remate portanto Alfredo Quintana ainda defende e agora sim a dupla de arbitragem e o Rico Nicolau e o Ivan Caçador a interromper o jogo para prestar assistência ao Gilberto Duarte que saiu lesionado daquele remate aliás o Rico Nicolau e o Ivan Caçador agora aproveito desta pausa para anunciar que dois árbitros que estão referenciados pela IHF portanto credenciados digamos assim pela IHF e também pela Federação de Handball de Portugal vão dirigir em Janeiro os jogos africanos que se realizam na Argélia vão dirigir várias partidas nestes jogos africanos a realizar na Argélia em Janeiro do ano que vem Futebol Clube do Porto outra vez na posse de bola 12 minutos de jogo enfim mais uma vez eu continuo a achar que os jogadores do Porto estão a querer resolver cada um por si portanto a bola circula pouco ponta a ponta como se costuma dizer aliás os pontas até tocam um pouco nas bolas e é a zona central do ataque é aquela primeira linha que acaba por tentar resolver todo o jogo circulação de bola dificuldades de facto para ultrapassar aquela defesa e agora falta atacante assinalada pela dupla de arbitragem eu penso que é um braço preso ali um jogador do Sporting é por parte do Gilberto acho que é o Gilberto que faz que faz a pressão ali prende o braço do defesa e acaba por ser assinalada falta atacante ao Futebol Clube do Porto no fundo é mais um ataque que vai ao ar não é? como se costuma dizer Sporting mantém quatro golos de vantagem Obrado eu vi que algo zangado com os seus atletas agora precipitação na finalização no tempo de ataque para este ataque digamos assim por parte do Sporting Clube Portugal e o Porto mais uma vez a organizar o seu ataque esta é como dissemos uma partida da décima terceira jornada jornada do campeonato nacional portanto que opôs nesta jornada o Maia o Ismael ao Avanca e o Ismael venceu o Avanca por 28-23 o Benfica venceu o Belenenses em casa por 27-20 o Passos Manuel perdeu na Horta por 33-28 o ABC venceu o Madeira Sado por 42-21 e o Águas Santas venceu o Fafa em casa por 31-26 estas foram as partidas respeitantes à décima terceira jornada que está por realizar este Sporting Futebol Clube Porto aqui na Casa do Sporting na Torre da Marinha no Seixal Pavilhão Municipal e está ainda em atraso o jogo Avanca Futebol Clube Porto referente à décima segunda jornada jogo que se irá realizar no dia 18 e aí sim ficará tudo certinho no Campeonato Nacional deste ano Zé continuam as dificuldades Zé Manoel Paes continuam as dificuldades do Futebol Clube Porto em ultrapassar ali aquela defesa mais agressiva por parte do Sporting Clube Portugal os jogadores estão a defender de facto mais em cima dos jogadores do Porto tocam nos jogadores e isto perturba as ações e acabam por originar estes remates falhados em Catadupa Isto também é consequência inevitavelmente dos aspectos de desgaste físico portanto está a virar de cima começam a falhar as ideias e quando começam a falhar as ideias isso resulta também muitas vezes de algum cansaço e penso que é o caso Zé nós já dissemos isso há pouco quando estávamos nos 10 minutos da segunda parte agora é perfeitamente visível e tu referiste muito bem na tua análise da primeira parte à questão da gestão dos jogadores às substituições que foram feitas que são mínimas ao fim e ao cabo para uma equipa que se pretende para equipas que se pretendem disputar estas competições a alto nível portanto tentando vencer todas e mais algumas portanto acabamos por de facto verificar aqui poucas substituições mas os treinadores lá sabem portanto lá sabem as armas que têm e os jogadores que têm e isso tem que ser respeitado e temos que confiar nos treinadores das equipas Sporting a manter agora só 3 golos de diferença aqui alguma exatamente eu ia dizer alguma precipitação por parte do Sporting no sentido de furar a defensiva do Porto que da origina uma falta atacante bem assinalada por parte da dupla de arbitragem algo contestada também pelo Ricardo Costa treinador adjunto do Futebol Clube do Porto que acaba por sofrer agora uma sanção disciplinar advertência cartão amarelo portanto enfim e agora assistência ao jogador do Sporting portanto para resultante desta é o Carol Franky Franky Scharrow resultante desta entrada em força que de facto é uma falta atacante Alfredo Quintana para repor a bola em jogo e como os senhores telespectadores devem ter ouvido nos alto-falantes aqui um bom ambiente neste Sporting Porto digamos assim por parte da organização não é José Manuel Vasco? Sim o Sporting é habitual brindar-nos com uma organização de elevado nível nos jogos que eu escuto em casa e portanto não é de estranhar bom ambiente o público não tanto digamos assim como aquele que gostaríamos que tivesse a presenciar esta partida aumentou agora na segunda parte com a chegada daqui de uma falange de apoio do Sporting Clube Portugal olha e mais uma situação de vantagem aqui na ponta que o Futebol Clube Porto acaba por desperdiçar portanto alguma precipitação neste remate não olhou o jogador acaba por não olhar é o Miguel Martins acaba por não olhar para o Ricardo Candeias e de facto ter aquela calma suficiente para colocar a bola onde o Ricardo Candeias não está 17 Sporting Porto 14 Sporting na posse de bola algum entusiasmo por parte da CLAC Sportingista que agora se faz ouvir neste pavilhão ruidosamente o Sporting aqui já entrar no limite do passivo a atirar à baliza e de facto José Manuel Paes o Quintana está de certa forma ali a fazer um pouco a diferença agora alguma atrapalhação neste ataque do Futebol Clube Porto do Sporting a não libertar a bola em tempo útil a ser assinalado do livro de 9 metros quando o pivô ali aquele jogador nos 6 metros estava prestes prestes a receber a bola foi mesmo em cima do tempo que a dupla assinalou o livro de 9 metros e enfim ataque para o Sporting Clube Portugal 17 minutos e 29 segundos desta segunda parte posse de bola para Rui Silva mais uma vez a organizar este ataque Sportingista vamos ter entrada do ponta direita para segundo pivô e na zona central o remato à baliza reclamam os jogadores Sportingistas que a bola tocou na barreira e que antes de sair não desportou daqui portanto mas a dupla de arbitragem lá em baixo quatro olhos de facto verificaram que também não tocou na barreira e posse de bola para o Futebol Clube do Porto possibilidades do Porto se aproximar para os dois golos vamos ver se Pedro Spínola aqui que entra agora para segundo pivô obriga aqui a abertura de algumas linhas mas depois não há ali sequência na finalização nesta entrada digamos assim acaba por não haver sequência com mais nenhum cruzamento agora até um mau passo por parte do Futebol Clube do Porto aqui há um toque e é assinalado exatamente muito bem por parte da dupla de arbitragem há um toque quando o jogador está já numa posição de remato à baliza é empurrado digamos assim vai ser assinalado livre sete metros e a exclusão porque o jogador estava isolado muito bem aqui a dupla de arbitragem também não há dúvida inevitavelmente se calhar o Pedro Portela não tinha a bola perfeitamente controlada mas isso também se calhar deve ter resultado do toque da situação do toque do jogador do ferragem Pedro se olha para a marcação o homem dos livres sete metros agora com Alfredo Quintana mas isto é o José Manuel Pares eu por acaso há jogadores eu agora coloquei-me aqui na qualidade treinador quase há jogador então o Alfredo Quintana quando levanta os braços tem mais dois metros e o Pedro vai-lhe fazer um chapéu eu estava muito adiantado mas isso também resulta resulta um pouco do conhecimento que existe por parte do Pedro Solha do guarda-redes teve também alguma falta de sorte porque a bola se não batesse na barra podia ter entrado José Manuel Pares estás aqui a fazer a figura do advogado do diabo não pois fazer um livre sete metros um remate em chapéu um guarda-redes que quando leva aos braços passa dois metros é complicado e o Pedro Solha até atira tão bem em força digamos assim porque atira muito rápido observa bem e podia de facto agora ter não desperdiçado este livre sete metros mas faz parte do jogo é assim o handball tem estas coisas interessantes precipitação do Futebol Clube do Porto ali no remate tem apoio por parte do Gilberto mas short no ressalto e de facto o Futebol Clube do Porto a reduzir para os dois golos de diferença com Ricardo Moreira a marcar o décimo quinto golo e enfim a não deixar fugir o marcador quando vamos entrar nos últimos dez minutos da partida agora sim já começa a ser determinante não falhar nenhuma bola Bruno Moreira mais uma vez na zona central José Manuel Paz eu não contabilizei os golos do Bruno Moreira naquela zona mas mas agora também em certa medida é compreensível dada a situação que ele encontrou do posicionamento da defesa do Porto que está a jogar com o menos um jogador e portanto a própria também a própria posição do Pedro Espino que estava numa zona onde não é habitual defender é mas está a faturar bem isso está olha o Ferraz agora acaba por entrar e com os pés no chão ali na zona central na zona onde estava o maior número de jogadores acaba por atirar logo à baliza também não pareceu a melhor solução mas vamos ver se este futebol do Porto não perde a cabeça e continua porque três golos de facto para equipas de grande nível pode-se dizer que não é nada de extraordinário não é três golos que conseguem-se recuperar no instante agora temos que ter em conta é o ritmo a que a partida está a ser desenvolvida não é só o ritmo é também a questão da finalização as duas equipas e isso também pode estar refletido no resultado não há só mérito dos guarda-redes também têm mérito como é evidente até porque tanto um como o outro têm tido um desempenho de grande nível mas há situações em que sequer nem sequer a bola chega à zona em que guarda-redes devem ter ido vão para fora sem dúvida falta atacante do Pedro Spínola que na sequência daquilo que temos vindo a dizer até aqui cada peça está a querer resolver o problema à sua maneira o Pedro Spínola recebeu a bola fez finta o seu defesa direto não saiu da frente e a solução foi enfim forçar a tirar-se para cima do defesa e acabou por perder a bola neste ataque 18-15 Sporting Clube Portugal a vencer aqui no pavilhão municipal da Torre da Marinha com alguma tranquilidade aqui a armar o seu ataque agora a tirar-se também para cima da defesa o jogador Sportingista falta atacante muito bem assinalada pela dupla de arbitragem aliás esta dupla de arbitragem nas faltas atacantes que é sempre uma coisa que é muito difícil por parte de muitos árbitros que é esta análise das faltas atacantes esta dupla tem sido exemplar e as coisas a correrem bem para o Sporting o tempo a passar o cronómetro a andar e o Porto a 3 golos de distância e vamos ver se agora as ideias se desenvolvem portanto o Sporting continua a defender com alguma acessividade aqui insistência do Gilberto a não largar a bola e a furar digamos assim a levar o marcador para os 2 golos de diferença e à medida que se aproxima ao fim da partida a emoção a elevar-se vamos ver se aquilo que dissemos também portanto esta diferença de 3 golos não era significativa se vai para cima porque isso tornava aqui o espetáculo muito mais atraente aliás o público os adeptos Sportingistas que neste momento se fazem sentir ruidosamente e agora vamos ter uma exclusão do Wilson Davies eu não vi porquê mas presumo que a dupla de arbitragem tem razão há ali uma situação de contacto do Wilson Davies com o Ricardo Dias quando ele com o Pedro Portela o nosso realizador Paulo Simas atenta aqui ao nosso discurso muito atento obrigado Paulo por este replay digamos assim por esta repetição porque de facto vem permitir perceber melhor o que se passou ali na zona Sporting a perder este ataque mais uma falha técnica mais uma falha técnica falhas técnicas também têm sido nós não temos aqui a estatística mas têm sido algumas não é Zé Manuel Paz para os jogadores deste nível enfim mas pronto às vezes há dias e dias não é Futebol Clube Porto mais uma vez sem pivô digamos assim nos 6 metros portanto fazer a entrada ponta-pivô agora e o Gilberto aí tentar resolver individualmente o Ferraz a receber a bola a armar mal o braço e a não acertar sequer na baliza do Ricardo Candeiras e lá foi o ataque do Porto ao ar quando ainda tem mais um minuto para jogar com menos um jogador quando estão a dois golos de diferença 18-16 transmissão bola TV senhores telespectadores aqui do campeonato nacional da primeira divisão na municipal da Torre da Marinha no Seixal bola da lateral para a ponta boa intervenção do Alfredo Quintana a recuperar a bola aí até no ressalto uma transição mais rápida agora de defesa ataque por parte do Futebol Clube Porto mas ali aquele drible a não dar sequência à velocidade da bola e a bola a demorar a chegar ali à zona dos 9 metros zona de finalização digamos assim Ferraz agora a querer ganhar uma falta ostensivamente atirando-se ali para cima da defesa mas que não foi assinalada e ele também acabou por libertar a bola para o ponto e o Porto agora a tentar enfim desenvolver da melhor forma o Gilberto a ganhar muito bem a bola ali e a pôr o Porto a um gol de diferença pois é Zé Manuel Paz e a dizer mesmo isso é que vamos entrar já nos últimos 5 minutos e temos o Sporting que até com alguma facilidade estava a controlar esta partida a ficar só um ponto Porto com penso que já tem todos os jogadores em campo exatamente Wilson Davids acaba de entrar agora e voltamos a ter equipas completas 6 contra 6 vamos ver se o Porto agora traz para aqui para este palco mas olha agora o Bruno Moreira foi tentar aquele arremate em rosca que o Alfredo era um bocadinho o Alfredo Quintana chamou-lhe um filho como se costuma dizer Zé Manuel Paz 18-18 e temos o jogo relançado temos o jogo relançado portanto agora a partir daqui vamos entrar de facto numa situação de grande emoção de certeza absoluta olha Zé eu fico muito satisfeito para mim é uma estreia com a bola TV para ti também e é uma estreia num jogo espetacular ao fim ao cabo não espetacular digamos assim de uma forma técnica ou tática mas espetacular em termos de emoção e isso também conta porque também faz parte da atividade esportiva também faz parte do handball o Sporting agora a precipitar-se o Sporting agora é que não pode entrar mesmo em loucuras de querer finalizar o Sporting foi tão certinho até aqui portanto agora vamos ver se consegue nestes últimos minutos não perder a cabeça e não acabar por atirar para fora digamos assim os três pontos da vitória o Futebol Clube do Porto já com o controlo da situação nas mãos não é? vamos ver o que nos reservam estes últimos três minutos e mais uns segundos desta segunda parte agora olha uma linha de passo ali extraordinária um corredor quase digamos assim para o Pedro Spino entrar e obrigar o Federico o professor Federico a meter o seu timeout e agora provavelmente a chamar a atenção aos seus jogadores que cada ataque vai ser um ataque decisivo um ataque determinante e agora mais do que nunca Federico Santos deverá pedir calma calma no controle de bola e calma na finalização de certeza absoluta nós não estamos a ouvir mas é isso de certeza absoluta que Federico Santos estará a dizer aos seus atletas não José Manuel Paz? Sim essencialmente deverá apelar para uma boa finalização preocupação em ter uma boa finalização porque o Sporting cria condições tem criado condições para rematar em situações de vantagem sem grande oposição e não tem aproveitado essas ocasiões é certo que o Porto também tem pecado muito na finalização mas a equipa que vencer é aquela que neste momento falhar menos ou seja conseguir alterar o seu padrão de jogo em termos de finalização exatamente o Porto muito bem foi buscar uma diferença chegou a ser 5 golos portanto chegou a 5 golos o Porto vai buscar vai recuperar esta diferença uma excelente recuperação acaba por aqui a experiência digamos assim a trazer para cima este resultado Porto a ganhar agora por um golo aqui no Municipal da Torre da Marinha em casa do Sporting agora mais do que nunca o Sporting precisa de ter um ataque bem planeado bem organizado e um remato em tempo útil aqui Rui Silva algo precipitado agora a arrematar a baliza eu não sei se esta juventude do Rui Silva também não é nestas situações um pouco prejudicial mas na realidade o Rui Silva tem capacidades para resolver o problema de outra forma de qualquer modo tentou não conseguiu pronto ele tem estado muito bem na partida não é por causa disso que passou a estar muito mal Porto em posse de bola o problema é que faltam já vamos para os últimos dois minutos e se o Sporting não quer perder o controle da situação não pode sofrer este gol este é um ataque determinante para o Sporting digamos assim o Sporting tem que defender tem que conseguir apanhar esta bola para que de facto o Porto não fique a dois golos o que depois vai ser muito mais difícil no último minuto o Porto aqui já a entrar no passivo agora portanto o Pedro Espínola a escorregar a perder a bola e o Sporting em contra-ataque Rui Silva vamos ver o que vai sair aqui vai sair o golo do empate e a colocar aqui o pavilhão ao rubro na Torre da Marinha no Seixal Sporting 19 Porto 19 tudo em aberto menos de um minuto e meio para o final da partida emocionante esta partida Futebol Clube do Porto na posse de bola e agora aproveito também muito rapidamente para sofrer que o Futebol Clube do Porto na próxima jornada no dia 4 de dezembro de fronte ao Benfica em casa portanto mais um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto que faz agora um período terrível aliás este primeiro período digamos assim de atividade para esta equipa foi terrível Pedro Spindle posse de bola a tentar forçar ali à falta no fundo no fundo eu penso que agora estamos a tentar jogar com o cronómetro não? Sim agora está aqui a solução se calhar neste remate do Pedro Spindle que melhorou os índices de finalização quando estamos já neste momento prestes a entrar nos últimos 30 segundos da partida Sporting com posse de bola Sporting com possibilidades pelo menos de empatar a partida vamos ver o que nos reserve este ataque o Rui Silva a passar para a lateral aqui com a gole grande gol vês? isto há pouco não conseguiu mas agora fez um remate de facto de grande qualidade e o Obradovic o treinador do Futebol Clube do Porto a meter o seu time out e a pedir agora provavelmente aos seus jogadores nestes 14 segundos que faltam para terminar o Sporting Futebol Clube do Porto 20-20 a permitir aqui o jogada vamos lá ver se temos trabalhos de casa provavelmente estará a acontecer ali uma um acerto de contas um acerto de contas quem atira quem não atira estão a preparar precisamente a situação de ataque que é compreensível e que tem que estar perfeitamente clara para todos os intervenientes está claro que o Sporting também vai aumentar os seus níveis de concentração em termos defensivos no sentido de tentar manter o empate sobretudo iremos encontrar ali uma acessividade de níveis mais elevados por parte do Sporting esperamos nós aguardamos essa situação portanto bola na posse do Futebol Clube do Porto o Porto digamos assim com o último ataque com o ataque decisivo com a bola de jogo digamos assim na mão vamos ver o que nos reservam estes 14 segundos grande dimensão aqui no pavilhão da Torre da Marinha grande transmissão da Bola TV mais uma transmissão direta do canal de Porto que nos últimos tempos tem vindo a aumentar a audiência em termos nacionais e o relógio agora a passar vamos ver se o Porto consegue Pedro Spínola com dificuldades em receber a bola e o remate e vai acabar a partida empatada José Manuel Pais em termos de rescaldo bem o jogo valeu essencialmente pela emoção de facto houve um período da segunda parte em que o Sporting se distanciou e que deixava antever alguma facilidade em termos de resultado e no sentido de obter sair daqui com uma vitória de qualquer maneira isso efetivamente não veio a acontecer e o Porto teve calma suficiente para conseguir controlar o jogo e a pouco e pouco chegar perto do seu objetivo seria ganhar o jogo muito obrigado José Manuel Pais mais uma vez pelo teu apoio aqui pela tua colaboração sempre assertiva nestes comentários e com este resultado o Futebol Clube do Porto passa para 33 pontos o Sporting para 34 pontos e o Sporting não chega ao primeiro lugar mas fica ali na segunda posição para já hoje ao dia de hoje e vamos ter oportunidade agora de ouvir os intervenientes na partida a nossa repórter de pista estará lá embaixo portanto para recolher esses depoimentos mas dizíamos nós de facto uma magnífica partida um jogo muito equilibrado 20 Sporting 20 Futebol Clube do Porto e vamos agora provavelmente para as entrevistas de pista teremos teremos o Abradovic neste momento nos microfones da Bola TV a Bola TV que não está sempre centro neste jogo do Porto do Porto do Porto do Porto e parabéns, é um jogo de campeonato e muita sorte para a equipa Sporting para sábado. Este Futebol Clube do Porto, com menos cinco jogadores, conseguiu discutir até ao final e empatar este resultado. Quando estiver completo, continua a ser o mais forte candidato ao título? A isso seguro, nós perdemos um jogo. Agora empatamos, um pouco mais sorte e podemos ganhar, mas podemos ganhar em Sporting. Se Spínola não escorregou, nunca se sabe, não é? Mas é um resultado justo e ainda há muito tempo para jogar no nosso campeonato. Obrigada, boa sorte. Agora vamos ouvir Pedro Spínola, lateral direito do Futebol Clube do Porto, que também já está aqui junto a nós. Pedro, boa noite. E o treinador disse que se não tivesse escorregado ali, eventualmente o Porto até conseguiria hoje ganhar aqui, depois de um jogo muito difícil e correu sempre atrás do resultado. Este empate mesmo no final é quase uma vitória? Não, lá está. Se calhar durante o jogo, quando estávamos a perder por seis, se calhar pensaríamos que se empatássemos, seria um bom resultado. Então, recuperámos muito bem o jogo, entrámos no jogo novamente. Lá está, é como o professor diz, se calhar não tivesse escorregado, ganhámos, metíamos por dois e ganhámos o jogo, mas se são incidentes do jogo, acaba por não ser um mau resultado. Pedro, tu já foste e já voltaste a recuperar das lesões, mas as lesões continuam a ser um problema deste Futebol Clube do Porto, hoje está aqui com menos cinco atletas. Começa a notar-se algum cansaço nessa falta de opções? Não vale a pena muito falar sobre a falta de opções. Estamos os que estamos, temos de lutar com todas as armas que temos, por vezes podemos estar mais cansados, mas temos de dar tudo por tudo pelo clube e não vale a pena estar a pensar muito, quem está tem de dar o máximo de 100% e para alcançarmos as vitórias. Muito obrigado. Obrigada, boa viagem. O Sporting Recorde empatou aqui em casa mesmo no último minuto com o Futebol Clube do Porto e connosco temos Ricardo Candeias. Boa noite, Ricardo. Custa muito empatar um jogo assim depois de uma exibição tão boa? Custa, enquanto tivemos o jogo todo, penso eu, grande parte à frente, principalmente agora na segunda parte, claro que custa, é um jogo que fizemos tudo para ganhar. Está um bocadinho quente, mas na sua opinião o que é que pensa que poderá ter desequilibrado agora nesta parte final do jogo, que foi quando o Sporting acabou por... Se não me engano houve um período em que ambas as equipas tiveram sem marcar golo, bastante grande. Depois, nós continuámos mais um bocadinho e o Porto aproximou-se. Animicamente também não conseguimos se calhar dar a resposta que devíamos, mas... Está cansado também este Sporting da jornada europeia do fim de semana? Para estes jogos eu acho que não há cansaço, isso tudo aliado ao trabalho que também fazemos, porque já sabíamos que íamos ter um período competitivo assim duro, por isso o trabalho foi feito. Ricardo, o Sporting está cada vez mais perto de conseguir entrar nessa fase de grupos da TACHF. Gostava de pedir aos adeptos do Sporting que viessem aqui no próximo sábado e ajudassem a equipa a conseguir esse fã? Obviamente que sim, é uma prova relativamente recente, nunca nenhuma... Nunca, não, é uma prova recente, já que se juntaram... E nunca nenhuma equipa portuguesa conseguiu este feito que foi entrar na fase de grupos da TACHF. Nós esperamos, com o apoio de todos, poder chegar lá. Obrigada e boa sorte. Obrigado. Falta, portanto, apenas ouvirmos o Frederico Santos, o treinador do Sporting, que já está aqui connosco também. Boa noite, Frederico. Boa noite. Muito desiludido com este resultado, depois de ter estado grande parte do tempo a dominar o jogo? Se me perguntasse isso antes do jogo, eu não ia acreditar que o resultado era este. Agora sim, estamos tristes por não termos ganho este jogo, penso que mereciamos. Agora, na segunda parte, falhámos muito no ataque e isso permitiu ao Porto recuperar alguns golos no marcador. Mas pronto, o desporto é isto mesmo. O facto deste Sporting ter estado grande parte do jogo à frente do Futebol Clube do Porto, que é pentacampeão, é uma assunção de uma vez por todas que o Sporting é candidato ao título. Já não há como contornar esta posição? O nosso principal objetivo para esta época é ser campeão nacional, portanto, essa questão cai logo por terra à partida. Mas sim, temos muito respeito pelo Porto e sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e preparámos muito bem. De qualquer maneira, não ganhámos, mas foi um bom resultado, tendendo como as coisas decorreram na segunda parte. Mas os atletas do Sporting estão de parabéns pela entrega e, portanto, os sócios simpatizantes têm que apoiar esta equipa, porque eles merecem. Já no próximo sábado, aqui neste mesmo sítio, é? Sim, era importante termos este pavilhão cheio, porque é um momento importante para o handball do Sporting e para o handball nacional. Esperemos que o público acorra este jogo para encher o pavilhão e ajudar-nos a vencer o jogo contra os Croatas, que vai ser um jogo também extremamente difícil. Obrigada. Boa noite. Recordo aqui na Torre da Marinha que o Sporting e o Futebol Clube do Porto empataram 20-20 neste último jogo de 13ª jornada do Campeonato Nacional. No próximo fim de semana há competições europeias e, aqui neste mesmo sítio, o Sporting joga com os Croatas a caminho da fase de grupos da Taça Challenge, da Taça CHF. Boa noite e obrigada. E foi repórter de pista Edito Dias a fechar esta transmissão. Sporting 20-20, Porto 20, Carlos Garcia, Emanuel Paz e Paulo Simas despedem-se, desejando uma boa noite.